Filho! Filho! Ah! 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 Respirei aqui, filho! Pelo amor de Deus, eu tô com muita gripe! Ah! Ah! Ai! Ai! Droga! Ah, Tim! Cadê você, bebê? Ah! Tá aqui na cozinha! Lá vai na loucinha! Ah! Lá vai na loucinha, bebê! O papai tá com muita... Ah! Ah! Tch! Ai! Fica... Fica longe, meu papai! Fica longe! Tá, bebê! Ah! Pior que eu... Peraí! Ai, meu Deus! Eu tinha um compromisso e eu acho que você vai ter que ajudar o papai! Ah! Ai! Que, pai? Como assim? É! Eu acabei de lavar a loucinha! Ah! Ah! Tch! Ah! Não, não! Eu te ajudo! Tudo pra não ficar aqui nessa casa com você espirrando, né? Eu preciso que o senhorzinho vá lá no aeroporto buscar uma pessoa muito importante que está chegando na cidade! Ah! Peçal! Mas importante! Aham! Ai, bebezinho! Você irá! É uma surpresa! Beleza! Você vai chegar lá e vai ver quem é essa pessoa! Mas, olha! Não faça traquinagem e não trole essa pessoa! Viu? Ah! Não, papai! Pode fechar! Ah! Então quer dizer que eu posso dirigir o seu carro? Ah! E olha! Vai ser hoje que você vai dirigir o carro do papai, tá bom? Ah! Ah! Tch! Ah! Caraca! Que demais! Eu vou correr! Ah! Vai lá! Ai, tomara que esse bebê faça as coisas antes certas Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo Sim Uou, caraca, olha só Hoje o carro do meu papai é uma Ferrari Caraca, eu não tô nem acreditando que eu vou poder andar nesse carro Hoje é o melhor dia da minha vida Ainda bem que o meu pai ficou resfriado Uou, caraca Mano, esse aqui é muito forte Nossa senhora, bora pra lá então buscar essa pessoa lá no ar Ele acordou Uou, caraca Oi, garotinho Nossa Melanie, olha Ai, eu estou atrás de um carrão, né Melanie Ai é, a gente tá atrás de um carrão Ah, você quer entrar aqui na minha Ferrari? Ai, claro que não, você é um bebê Claro que eu não vou querer entrar Mas no seu pai eu vou Ah, suas interesseiras pedidas Vai vir aqui na cozinha Toma, mamulha Batatinha preta Um, dois, três Ai, cadê o Homem-Aranha Que ia vir aqui me receber? Minhas malas estão todas aqui Ai, e eu já tô esperando a meia hora Cadê esse lambiscoio? Ai, eu quero só jogar batatinha preta Um, dois, três com aquele filho dele A hora que eu cheguei na casa Eu chego com a sua mão mesmo Porque eu sou dois Meu Deus O que que aconteceu? Deixa eu ir lá pra baixar É o meu carro Ai, meu Deus Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cadê seu papai? Olha aqui É você? Que era peitão? Que era pro meu papai Homem-Aranha me buscar? Sim Era eu mesmo Olha aqui, gatinha O negócio é o seguinte Eu tô de Ferrari E o meu papai pediu pra mim Vim buscar você Você quer andar na minha Ferrari, bonequinha? Ah, eu quero Mas antes vamos brincar De batatinha preta Um, dois, três Três Ai, brincar? Eu já brinquei hoje Não, eu quero brincar Eu quero brincar E não venha com bazucas Para o meu lado Olha, eu vou começar Batatinha frita Um, dois Bazuca não, bazuca não Eu vou te matar Não, 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 não Calma Calma, calma Calma, você te traga Tá Se mexer Eu vou te atirar agora Batatinha frita Um, dois, três Mexeu Eu vou te matar primeiro Do que eu Três Dois Dois Ah, tá bom Tá bom Tá bom Batatinha frita Você ganhou, garoto Sua peste Quer saber? Eu vou roubar esse carro Não, não faz isso Esse carro é do meu quarto Toma Posso sim Eu vou embora agora E você nunca vai me encontrar Não, não, não Errou, rapaz Errou Ah, boneco nito Poxa que eu vou acabar Com a sua reja Tira 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 Ai, não, tá bom, tá bom Eu paro, eu paro Eu paro, eu paro Eu paro Eu paro Olha aqui, boneca Isso aqui é pra você aprender Que não pode roubar o carro Do meu papai Ah, tá bom Não, boneca Fica aí agonizando Sua boboa Ah, eu morri Tira 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 Tira